Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem por aí. Hoje aqui eu vou preparar um arroz que na verdade é uma refeição completa. Tem frango no meio, tem legumes e muito mais. Uma refeição fácil de ser feita, que rende bastante e a turma toda de casa vai se deliciar. Ficar com gostinho, te quero mais. Olha, em poucos minutinhos você prepara essa delícia. Pra começar, aqui eu tenho 250 gramas de peito de frango. Eu cortei ele com brindos, não cortei muito grande. Junto a ele eu vou colocar um pouquinho de sal. Coloco também um pouquinho de pimenta do reino. E dois dentes de ar. Esse dente de ar eu ralei, mas pode ser amassadinho também, picadinho, aí você escolhe. Vou misturar aqui com esse frango em cubos. E agora, eu vou deixar esse frango reservado aqui uns 10 minutinhos pra ele ficar marinando e pegar um gostinho bem saboroso. Então, gente, passado esses minutinhos, o meu frango já pegou o tempero dele, porque eu cortei os cubos bem pequenos. E aí, agora eu vou dourar ele aqui nessa panela. Enquanto isso, eu já tenho uma leiteirinha aqui com 3 xícaras de água, já que eu vou utilizar uma xícara e meia de arroz. Então, é o dobro certinho pra você ter o seu arroz cozido. Só que sem estar aquele arroz papado, bem soltinho mesmo. Então, eu ligo aqui o fogo da água, vai esquentando. E aqui nessa panela, eu vou colocar um pouquinho de azeite. E aí, eu vou dar uma selada nesse frango. Dou uma mexidinha, depois eu acerto ele aqui no fundo da panela. Deixo uns segundinhos. Aí, depois eu vou, mexo novamente. E assim vai até ele começar a querer dourar. Veja como o prato ficou. Ele já tá seladinho. Começou a ficar dourado. Agora, junto a ele, eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Acrescento uma xícara e meia de arroz. Deixo agora, por cerca de dois minutinhos. Aí, agora, gente, eu vou colocar meio pimentão amarelo. Cortei em cubinhos também. Meio pimentão vermelho. Já vai vendo como essa coisa fica por aqui. Coisa bonita, não tá? Lembra de comentar de qual cidade você assiste meus vídeos. Deixe o joinha pra ela também. Já vai compartilhando com a turma toda, hein? Ó, juntei o pimentão ainda agora. Pega a minha água que já está quente. Que são dez xícaras de água quente. Coloca tudo. Pra quantas de arroz? Pra um e meio de arroz. Tem que ser o dobro certinho. Pôr uma de arroz, vai ser duas de arroz. Pôr duas de arroz, vai ser quatro de arroz. E assim vai indo. Sem erro, né? Sem erro, né? Arroz soltinho. E cozido também. Cozido e soltinho, né? Ó, gente, misturei. Agora eu vou experimentar o sabor pra ver se precisa de um pouquinho de sal. Fica bonito já, hein, tá? Já que eu tinha colocado sal somente no frango. Então, como eu coloquei a água, é necessário um pouco de sal. E aí eu vou e acrescento aqui. Vai acrescentando sal aos poucos. Porque de acordo com o cozimento, o sal vai apurando o sabor também, né? Coisa linda, hein? Bonita. Alô. Que cheiro. Hum, que cheiro bom. Bom, agora sim, tá com sabor bacana. Vou pegar minha tampa, colocar aqui em cima e deixar ela entreaberta. E vou deixar cozinhando por cerca de oito minutinhos. Quando a água estiver querendo começar a secar, eu vou acrescentar os últimos ingredientes pra finalizar esse arroz. Olha aqui como que tá o arroz. Já tá quase cozido. A água já tá quase secando. Eu vou acrescentar agora uma latinha de seleta de levonça. Agora eu vou misturar bem pra ela encorpar por todo o arroz. Muito mais bonito, hein? Arrumo direitinho. Agora eu abaixo o fogo totalmente. Tanto a panela que o completo. E agora é só esperar secar essa água pro arroz tá finalizado. Uma coisa, se você não tiver seleta de legumes aí, você pode cortar a cenoura em cubinhos, uma batata também. Pode ser meia batata, uma cenoura pequena também, ervilha, milho verde, se você quiser. Mas só que ao invés de acrescentar ela aqui no final, aí você deve acrescentar no começo porque ela deve cozinhar com arroz. Eu coloco a seleta aqui no final porque já são legumes cozidos. Se eu colocar lá no começo, vai cozinhar demais e aí corre de desmanchar no meio do arroz. Por isso que eu deixo pra colocar aqui só no finalzinho mesmo. A água já secou pro completo e o arroz já está prontinho. Porque o cheiro... Uau! Olha isso aqui, gente. Já posso desligar o fogo? E aí, pra finalizar, vou colocar um pouquinho de cheiro verde junto dele aqui, ó. Eu não vou nem transferir pra um refratário ou uma forma. Vou deixar aqui na própria panela. Mas quando você vir a mesa aí pra deixar muito mais firmosa, pode colocar uma forminha, uma refratária, uma tigela bem bacana porque essa refeição merece, hein? Ficou ou não ficou um charme? Agora eu já posso me servir. Eu vou pegar a tampinha aqui pra vocês verem como é que tá bem soltinha. Olha isso. Hum! Se o cheiro a gente tivesse passando pela tela, vocês vão crescer esse arroz, ó. Agora, né, gente? Não tem jeito. Quente demais! Deixa a minha panelinha ficar um pouquinho. E aí, eu vou assoprar porque a formacinha, ó... A formacinha tá tão cheirosa, ó. O cheiro ainda tá bom demais. E bonito, né? Tá bonito? A apresentação maravilhosa desse prato, né? Um pouquinho só de açafrão já dá uma cor com arroz maravilhoso. E mais esse curtax aqui de cores, a cenoura, o comitão vermelho, amarelo. O frango no meio, que só complementa também. Aqui eu tenho carboidrato do arroz, tenho proteína do frango, tenho os legumes. Então, gente, super nutritivo e realmente uma refeição completa, né? Agora eu vou. Hum! Olha! Ficou espetacular! Se você fizer essa refeição aí, todo mundo vai querer repetir. Viram como ficou bem soltinho? E também, tenha certeza, que cozinhou por completo. Arroz bem macio, saborosíssimo. Espero que tenham gostado dessa receitinha. Compartilha ela com todos. Deixe salvo também, se eu for fazer agora. Pra depois encontrar aqui nas receitinhas onde você deixou salvo. Se chegou até aqui e esqueceu de curtir, curta ela, se inscreva no canal. E não deixe de marcar o sininho ativando todas as notificações pra sempre receber minhas gostaduras por aqui. Porque aqui tá na hora da refeição e eu vou ficar me deliciando até acabar. Tchau!